Como é que a gente começa? É um, dois, três, quatro, um, dois, três... Arnaldo, a casa é sua. A casa é sua. Bem, o Estúdio do Dado, basicamente, é assim, é o Estúdio do Dado. O artista vem aqui com o repertório pré-selecionado, a gente troca uma bola e a gente registra ao vivo e o que é interessante é que a gente, você percebe a troca de ideias musicais, as pessoas tirando as músicas, ensaiando e tocando a música e, no final, você vai ter um apanhado, assim, meio de como é o processo de gravação, de uma sessão de gravação, como se for, mas tudo ao vivo, todo mundo tocando junto e, assim, é esse registro, são 25 minutos, 5, 6 músicas, a gente tendo uma ideia, assim, vendo os caras tocando ao vivo mesmo, com um som incrível, com um bom som de estúdio, bom, e isso, e as imagens, a edição soberba também. A gente convida, faz o convite, quem topa, a gente recebe, é mais ou menos isso, mas, assim, são pessoas que têm uma relação com o meu universo e o universo da música popular brasileira é intensa, grande, né, assim, uma coisa representativa, pessoas mais alternativas, pessoas mais fortes, mais estabelecidas, digamos assim, mas todo mundo chega aqui, toca, e a gente tem o mesmo processo, a gente escolhe uma música para fazer juntos, a gente toca, tira, ensaia, pensa na música, pensa no arranjo e vai embora. E a ideia é sempre tentar trazer algo diferente do artista para o público, né, então, no caso dos Paralamas, a ideia foi, eu lembrei que eu vinha muito aqui nas férias, quando eu tinha 15, 16 anos e assisti o ensaio dos Paralamas, né, na casa da vovó Ondina, e aí eles, e a gente ia juntos para a Rural e tal, e eles tocavam umas músicas que eram clássicos deles, antes deles gravarem disco, antes deles realmente serem Paralamas, então, tinha Pinguins, tinha Os Reis do 49, Solidariedade, e aí a gente fez algumas dessas, então, assim, oba, o público vai poder ver algo diferente, Paralamas tocando algo diferente, meio inédito, enfim. Não, em geral, a gente tem, é, temos ensaiado em loco mesmo, então, assim, ah, oba, a gente, cada um vai ouvir a música, de repente, uma semana antes, cada músico, em separado, ouve a música em casa, mas aí a gente chega no programa e, e play rec, sai gravando, a gente erra um pouco até acertar, engrenar, engrenou, beleza, ficou ótimo, mas é, essa coisa, a gente, opa, não, aqui é um menor com sétima, não, não, aqui é maior com, sei lá, enfim, é, tem esse tipo de questão, mas aí no final a canção fica pronta e super bacana, e o ideal seria ensaiar um dia antes, agora que com o Wagner a gente conseguiu ensaiar um dia antes, porque, enfim, ele mora aqui no Rio e tal, e a gente tinha combinado o repertório, então a gente ensaiou um dia antes e vamos fazer o programa hoje aqui mais tranquilo. Teve algumas, né, assim, tipo, em geral, né, a gente fez o Otto, o Otto tava lançando o disco dele, o Moon 1111, né, que é incrível, então a gente escolheu umas três, quatro músicas, pegamos músicas da carreira, do apanhado da carreira dele, né, tipo, ficou, então, uau. E aí ele no meio, no final, ele falou, pô, vamos cantar Índios, eu adoro essa música, essa música mexeu muito comigo com, quando eu era moleque e tal, falei, pô, vambora, urirururu, é assim, ó, ré menor, sol, fa, mi, menor, lá, menor, pronto. E aí a gente ficou lá, ele passando a letra e tal, cantando, e ficou incrível no final, sensacional. Com o Amarante, também o disco focado no disco, o programa focado no último disco dele, Cavalo, que é incrível também, muito lindo, assim, eu toquei uma música com ele chamada Tardei, que é muito incrível. E aí eu tinha decidido, horas antes, assim, na madrugada, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite do dia anterior, tinha pensado, ah, o Lurie tinha morrido dias antes, eu pensei, puxa, e o Rodrigo tem esse lance americano também, né, ele vive lá e tudo, aí eu fiz a sugestão, ah, pô, vamos fazer Satellite of Love, aí, quando ele chegou no dia de tarde, começamos a ensaiar e foi ótimo, foi incrível, ela fecha o programa, assim, uma apoteose emocionante, muito incrível. E ali a gente tirou a música, tem as pegadinhas, toda música tem alguma pegadinha, tem um compasso que é diferente, e aí a gente foi, foi muito bom. Não perca dia 4 de maio, às 19 horas, é um domingo, não perca Estúdio do Dado, você vai se divertir tanto quanto eu me divirto por aqui, vai lá, valeu.